Agora que o verão está se aproximando, é preciso proteger do sol forte e prevenir o câncer de pele. Até porque muita gente frequenta piscina ou viaja para o litoral neste final de ano. Ai, a sol, verão. Uma ótima combinação, mas que exige muitos cuidados. Uma exposição de fome inadequada pode trazer inúmeros prejuízos à saúde. Um deles é o câncer de pele. Os casos mais frequentes são os casos relacionados ao sol. Mais importante do que diagnosticar um tumor inicial é evitar esse tumor aparecer. Então, algumas medidas têm que ser feitas. Evitar a luz solar no período de maior incidência, que é de 11 horas, 10 horas, 11 da manhã até 3 da tarde. Se proteger durante esse período o tempo todo com protetor solar. Se for sair, se puder botar uma sombrinha, chapéu. Ana Maria, 82 anos. Trabalhou a vida toda na roça para criar seus 15 filhos. Com a exposição excessiva ao sol, sem a proteção, descobriu o câncer de pele aos 55 anos. Muito novinha, não sabia que sol quente fazia mal à pele da gente. Minha pele muito mimosa, estraguei no sol quente. Quando eu estava trabalhando de roça, não usava nada no rosto. Manga curta, não usava chapéu, só um paninho amarrado na cabeça. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, este ano o Brasil terá aproximadamente 557 mil casos da doença. E a maior incidência é o câncer de pele. 182 mil novos casos para o ano de 2014. A boa notícia é que é um câncer que pode ser evitado, apenas com uma simples atitude. Se proteger do sol. Esse oncologista explica o que acontece com o sol que recebemos ainda na infância. Lembrar que a exposição é acumulativa, então precisa tomar muito cuidado com isso. E isso tem que ser feito desde a criança. Foram 32 neoplasias retiradas. E dona Ana continua a luta contra o câncer de pele. Aguarda agora a data para a retirada de seis que ainda restam. Eu uso protetor solar até dentro de casa. Pois bom, quando eu saio, o chapéu na cabeça, né? Graças a Deus.